Deputada Josefa Álvares Pereira Soares, a tua declaração ne relaciona a opinião pública balum, nebe rateten, político Sira se dá o preparado e a jogo para poder. Representante povo russi-bangada freitelim ne rateten, parpor Sira baucun, tem que ir a sentido responsabilidade, sentido Estado, rodejadia povo ne mores. Se Itatubau com Itatatene, saída é Itatubau, saída é Itatubau assumir, responsabilidade é saída. A responsabilidade é governar, ensabelecer a nação, para o desenvolvimento da nação e não mais benefício para o povo. Mas é Itatarekata praticamente, tu ir observação nos cidadãos Sira, tu ir observação nos sociedades civiles, tu ir observação nos comunidades Sira, Itatarekata, partidos políticos Sira competem malo somente para o interesse à nossa raça, interesse para a nossa raça. Inscrevação Sira, Itatarekata, B. Mas a perspectiva é que o Partido Político vai ser o poder. A gente vai gerar a nossa nação, o povo, o povo. Vice-chefe bancada CNRT patrocina o Fernando Sateten. Opinião público ser pertinente. Mas a gente vai ser chamada a atenção para o líder político Roto-Roto, também para o Timor-Leste, e a fase de construção do Estado. A gente vai ser um acadêmico, mas ao mesmo tempo não é político. A minha observação é que a gente tem razão, mas a gente tem que discutir. E a nossa nação é o Estado de Direito Democrático. Tudo é arrancado, logo o Estado não é em tomo. A gente tem que preencher requisitos constitucionais. A gente tem que preencher a nossa nação jovem, a nossa nação foi ensaio. E a gente tem que fazer a aprendizagem no Barac. A gente tem que fazer a nossa nação jovem, a nossa nação jovem, a nossa nação jovem, a nossa nação jovem. Então, a gente tem que fazer a nossa nação jovem, e a gente tem que fazer a nossa nação jovem. Mas a gente tem que fazer a nossa nação jovem, a gente tem que aprender a nossa democracia. Antes não, Zorista Avelino Kouliu Hadeten, Constituição Herdeteleitinangriungrua Rua, Constituição Nebe Liberal Nodiak, Maibê Político Sedau Preparado Ia Zogo Consciência Pa Poder, Nebe Lahanessam Povo Nebe Preparado Ona Ia Zogo Democrático. Celestina Tellas, Elugayo, Diemén.